O acidente travou o trecho sul da BR-153 em Aparecida de Goiânia. Pelo menos dois quilômetros de congestionamento se formaram ao longo da rodovia. Antes da chegada da Polícia Rodoviária Federal para seguir viagem, muitos motoristas ignoraram a carga espalhada pela pista. E nem a chuva forte impediu que motoristas que passavam pelo local e pessoas que moram na região saqueassem parte da carga. As pessoas têm muito interesse nesse tipo de carga. A gente está pronta a resposta, chega para evitar esse saqueamento. Por mais que a gente esteja em três agentes aqui, está complicado. Porque mesmo que a Polícia Rodoviária Federal dê apoio, está complicado. E que esse acidente, com essa chuva, e as pessoas sabem como é que é o ser humano. Pode ter uma carga no chão de cerveja, principalmente, que é de saquear. Foi só a chuva dar uma trégua para uma multidão de pessoas chegarem aqui no local do acidente. A empresa acabou liberando que eles recolhessem as latas que ficaram espalhadas pela pista. Que são alumínio, que vale algum dinheiro no mercado e para eles. Mas o principal é os outros produtos de maior valor. Mesmo assim, muitos deles, dessas pessoas, estão saqueando a carga. Além de milhares de latas de cerveja, a carreta transportava produtos de limpeza, higiene e uma carga de vinhos. O destino era a cidade de Caldas Novas. Segundo informações da polícia, o motorista e a mulher dele foram levados conscientes para um hospital de hidrolante. Teve um machucado na mão, mas ele está fora de risco. Pelo que a gente ficou sabendo, algum veículo fechou ele, ele perdeu o controle e tombou a carreta. Quase duas horas depois, funcionários da concessionária da rodovia fizeram a retirada da carreta da pista e a limpeza do asfalto para liberar parte do trânsito, que só deve ser desbloqueado totalmente nesta quinta-feira.